Olá a todos, nesse vídeo vamos resolver mais uma questão da prova do Enem 2020. Me chamo Galafre Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Se puder, apoie o projeto financeiramente, tornando-se membro do canal, por apenas R$ 2,99 ao mês. Link na descrição ou na aba Seja Membro, abaixo desse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.